Galaxy A34 5G é o novo Galaxy S20 FE? E não é isso que você está pensando. Algumas pessoas podem chegar aqui e dizer Você está comparando o Galaxy S20 FE com o Galaxy A34 5G? Sim, mas não é em questão de desempenho, construção e nem nada do tipo. Eu vou falar o porquê eu acho isso. Mas antes, deixe seu like aqui no vídeo. Eu não costumo pedir metas de like, mas o like é muito importante aqui na plataforma. Aproveite também para se inscrever e ativar o sino. Vamos tentar bater os 15 mil inscritos aqui no canal. E eu estou contando muito com a sua inscrição para isso. E se você tiver interesse no Galaxy A34 5G ou S20 FE, deixarei os links aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, o Galaxy A34 5G é o novo Galaxy S20 FE. E o porquê eu falo isso? No final de 2020, o Galaxy S20 FE chegou arrombando as portas com boa qualidade de construção, ótimo conjunto de câmeras e o Snapdragon 865 que tinha sido lançado naquele mesmo ano para os dispositivos top de linha da Samsung. No lançamento ele foi muito caro. E aqui no Brasil ele foi lançado com o Exynos 990. E 4 ou 5 meses após o lançamento oficial, chegou a versão com o Snapdragon 865. E nessa fase ele já custava R$ 2.500. Aí ele começou a se popularizar como o melhor custo-benefício e depois não demorou muito para encontrar o Galaxy S20 FE custando menos de R$ 2.000 em promoções. É por isso que eu acho o S20 FE um smartphone épico e um dos melhores lançamentos da Samsung nesses últimos 5 anos. Mas aí pode aparecer um monte de gente me questionar sobre isso, mas aí eu estou nem aí. E qual é a relação do Galaxy A34 5G com o Galaxy S20 FE? A popularidade. O Galaxy A34 5G está sendo muito procurado e vendido por causa do próprio erro que a Samsung comete desde o lançamento do Galaxy S20 FE com o Exynos 990. Nesse ano de 2023 você tem os três principais intermediários da Samsung. Galaxy A54 5G com o Exynos 1380, Galaxy A34 5G com o Dimensity 1080 e o Galaxy M54 5G com o Exynos 1380. E muitas pessoas estão comprando o intermediário ali do meio, o Galaxy A34 5G. Ah, mas você ouve muito em falar no Galaxy A54 5G e não no Galaxy A34 5G. Isso porque o marketing está focado no intermediário mais premium da Samsung que veio para ocupar o lugar do Galaxy A74 5G. Apesar de ser um aparelho com acabamento mais premium e ter ótimas câmeras, muitas pessoas estão escolhendo o Galaxy A34 5G e o Galaxy M54 5G. Apesar do Galaxy M54 5G também ter o Exynos 1380, algumas pessoas estão escolhendo ele por ter uma bateria de 6.000 mAh que é muito eficiente. E o Galaxy A34 5G com o Galaxy S20 FE é a popularidade por entregar o smartphone com um ótimo desempenho no dia a dia e principalmente por ser um smartphone barato. Só não faz uma comparação ao pé da letra com esses dois smartphones, porque o S20 FE ainda ganha em vários pontos. E não ganha só do Galaxy A34 5G, mas também ganha do M54, A54 e até mesmo do Galaxy S21 FE. Comparar o Dimensity 1080, Exynos 1380 com o Snapdragon 865 seria loucura minha. E isso ainda mostra como o Galaxy S20 FE ainda tem um bom desempenho em 2023. É incrível saber que o Galaxy S20 FE entrega desempenho melhor, câmeras melhores, modo Dex, carregamento sem fio e outras coisas. Ah, mas o Galaxy S21 FE entrega tudo isso. É uma obrigação do sucessor no mínimo entregar o que o antecessor entregava. Mas infelizmente tem muita gente reclamando do Galaxy S21 FE que está com alguns problemas e principalmente do Galaxy S21 FE de 256GB que chegou renovado, vamos dizer assim. Sobre a popularidade do Galaxy A34 5G, é por ele entregar tudo que o intermediário deve entregar sem dar dor de cabeça ao usuário. Bom desempenho, boas câmeras, boa bateria e principalmente um sistema fluido. Um smartphone que sempre tem promoções dele por R$ 1.250 e receberá 4 atualizações de Android e 5 anos de atualização de patch de segurança, perto de outros smartphones intermediários com o mesmo nível dele, o Galaxy A34 5G é um S20 FE. E por incrível que pareça, vai ter gente que não vai entender o que estou querendo falar aqui nesse vídeo. Esse foi um vídeo sobre a popularidade do Galaxy A34 5G, mas eu quero saber a sua opinião. Você que não comprou nenhum smartphone ainda em 2003, qual você prefere comprar? Galaxy A54, A34 ou A54 5G? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vou pedir também para você se inscrever no canal e ativar o sino. Vamos tentar bater os 15 mil inscritos aqui no canal e eu estou contando muito com a sua inscrição para isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui!